E aí, DJ, pesado no beat? Então vai! Aê, DJ, que é o seu patatá? Vai! Suas produção tá vindo mais potente do que bala de acarmo, moleque! Assim ninguém aguenta teu arsenal, não! O beat do Maestro J, essa daqui saiu da hora, eu vou sarra nela no passinho do maluco! 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 Só quem conhece sabe, quem me viu mentiu! Só quem não sabe brazar, vai pra p***! Foi fácil, fácil é fácil, foi fácil de pegar, foi aponta o dedinho, deixa o corpo balançar! Os moleque representam balançando as barra aqui! Balançando as balançando as barra aqui! Balançando as balançando as barra aqui! Procedimento do menor aqui na viva! Procedimento do menor aqui que é cria! discrimination do maior aqui na viva! Já passamos! Seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, tapa na bomba, tapa na bomba, tapa na bunda da safadona Seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, interpretado empurri toma, tapa na bomba, 도üy de a cabeça Ai caralho, deu câimbra, passou, só vou tá tudo de novo Chamada a cobrar, para aceitá-la, continue na linha após a identificação Aê DJ que ouviu o patatá Suas produção tá sendo mais potente do que bala de arca, moleque Assim ninguém aguenta seu arsenal, não